Esqueci o problema. Daí eu, tipo, só que assim, eu tive que esperar, se eu não me engano, quatro meses. Pra poder voltar. Pra poder fazer qualquer tipo de esforço. De esforço pra poder cicatrizar o interno. É, que o que eles fizeram foi eu não ter que fazer cirurgia, não ter que tirar nada, e eles me manteram quatro dias internados só no soro. Daí foi o soro que ajudou, assim, sabe? Daí, nossa, daí teve um dia lá que eu fui no banheiro e eu consegui fazer xixi, assim, saiu normal, tudo. Daí já me deu um alívio, assim, sabe? Deu uma melhorada. É, daí o médico foi lá, me deu um alívio, tudo, eu fui pra casa. Eu tinha que ficar quatro meses sem fazer qualquer tipo de... De atividade. E você teve alguma outra queda na moto, assim, mais séria, ou fratura, coisa assim, de moto, ou não? É, osso, osso, andando em moto, eu nunca quebrei. Olha, é só, primeiro, primeiro, hein? Só que assim, eu nunca quebrei, mas eu não sei como, porque... Não, verdade, cara, porque assim, todas as vezes que eu me machuquei na moto, foi deslocamento de dedo, luxação do cotovelo, várias vezes, luxação do cotovelo, é, daí, tipo, é... Nossa, várias... Lesão, lesões assim, mas nada de fratura. Só que assim, a pior, assim, que eu tive, fora essa que eu contei, foi a que eu caí no Cross Hill, treinando. Cara, eu fui na terceira volta, eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei o que eu subi na moto, como que eu entrei na pista, só sei que o pai foi na terceira volta, assim, segunda, terceira volta. Aí eu acho que eu apaguei, eu tava fazendo um curvão de alta, que tem uma ferradura, assim, bem grande, assim, de alta. E daí eu disse que eu comecei a fazer a curva do Nala, eu virei do lado aos contos da curva, pulei o paredão e caí, assim, meio de cabeça, assim, sabe? Tá louco. Daí, eu só lembro que, sabe, começava a escurecer a vista, vinha aquele chiado no ouvido, assim, sabe? Foi isso, é a única coisa que eu lembro. E o pai falando, Léo, 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 a única coisa. Sabe aquelas cenas de filme que vem os outros falando? Você vê só o pé, assim, de câmera lenta, assim. Que vai fechando o olho, assim, vai vendo em câmera lenta, um chiado. E daí, o pai disse que eu quase entrei em convulsão, mas isso eu não sei, porque eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Mas daí eu tinha deslocado o ombro. Nessa queda? É, só que, tipo, eu bati a cabeça forte e desloquei o ombro. Aí, eu só sei que eu fui, tipo, eu voltei, assim, a ver as coisas. Tanto que o vídeo que mais viralizou no TikTok meu lá, que deu 1,5 milhões. Olha aí, pessoal, temos um TikToker na sala, pessoal. É, que eu contei. Foi por causa disso que eu comecei também, no TikTok. Que daí a minha mãe filmou eu. E daí eu tô falando que eu era uma minha aranha. Tava delirando, mano. Tava delirando. Daí eu falava que eu... A mãe perguntou assim, é, você caiu da boca. Na hora era desespero, depois virou piada, né? Daí, tipo, a mãe falando comigo assim, é, você caiu da moto, pulou e tal. Não sei o que você fez. Não lembro de nada. Daí eu parei um pouquinho, assim, falei, ah, mas é porque eu sou a minha aranha mesmo, né? Mas até hoje eu não entendo por que eu falei. Aí, a mãe filmando isso. Deu o resultado, eu posto, ah, nesse TikTok, né? Daí, cara do céu. Viralizou. Nossa, viralizou. Deu 1,5 milhões de visualização. Olhei. 200 mil curtidas. Nossa. Daí foi um dos vídeos mais famosos mesmo, assim, sabe? Daí, tipo, cara, o pior, assim, acho que foi a bater a cabeça. Bater a cabeça. Que daí eu não lembrava de nada. Até hoje eu não lembro. Só sei que fui acordar, tipo, voltar, assim, ao normal. Era 8 horas da noite. Depois de um tempão. Seu pai vai lá, assim, ó, vai lá naquele hospital lá que a gente foi aquele dia? Não sei. Eu não sei nem onde fica aquele lugar, mas nem eu. Olha, o Marcelão, o pai tá aí também. Ô, Marcelão, aparece aí pra dar uma mensagem pro Jean, que o Jean mandou um abraço pra você aí, cara. Beijo pra você, Jean. Salve, querido. Vamos ver se tem mais mensagem aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o Denko mandou, o Denko tá online aí. Ô, sacanagem, não querem falar da pisa empiezada. KKKKK. O Denko libera a pista pra nós acelerar a Husky lá. KKKKK, pedindo também. Forte abraço aí. E estão todos convidados. Ó, finalmente temos um convite aqui, hein. Forte abraço. Estão todos convidados pra vir aqui na pista, galera. Rafael Geléia colocou aqui, ó. Léo, fala do seu tomo que você vai parar no hospital. Acho que foi esse, né? É. Tamo junto, Rafael Geléia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. É isso aí. Galera, o WhatsApp tá aí na tela aí. Quem quiser mandar mensagem pro Léo, mandar pergunta pra participar aí com a gente, manda aí. E vamos falar. Você perguntou da moto, né? Mas eu vou contar a última que eu fiz. Lá vem. Lá vem. Senta aqui, Lá vem. Deixa eu dar um close pra você. Pera aí. Fala. Aqui em cima. Daí, a última que eu fiz foi por causa desse aí, ó. Eu peguei, cara, tava tipo, um momento foda, assim, sabe? Sei lá, tava muito estressado. Aí eu fui lá. Opa, eu vou lá buscar tua moto no Lava Car, pega a van. Só que o pai tava trabalhando, né? Na escola. Aí eu fui lá, peguei a van e fui buscar a moto, né? Fui tudo certinho. Tudo na hora de entrar no portão, chegando em casa. Meu Deus. Eu não fiz aquela... Né? A vida... Eu só tô pensando numa lataria da van. Continua a história. Não, mas daí a lataria, sorte, não fez nada. Daí, assim, eu peguei e fui entrar e não abri muito, assim, pra entrar no portão. Porque o portão é um pouquinho apertado, assim, sabe? A hora que eu entrei, eu só senti que foi... Nossa, foi uma barulheira, assim. Eu falei, meu Deus do céu, né? E agora? Foi o boi que acorda. Por sorte, cara. Só que daí o problema foi depois, assim. Daí eu... Daí eu peguei e, por sorte, pegou. O plástico. Do para-choque? Das laterais? Quando puxa a porta, tem aquele plástico assim. Ah, a proteção ali, ah. Ele pegou na quina, não estragou a lata. E daí, assim, daí eu... Nossa, o pai falou, ah, você é um barbeiro. Eu tinha recém tirado a carteira, cara. E você tirou a carteira aonde? Eu tirei na... Na corrente. Não foi na autoescola do pai, foi em outra autoescola, pelo amor de Deus. A melhor autoescola do Brasil. Do todo mundo. É. Daí o pai, nossa, você é um barbeiro, cara. Não sei o quê, começou a meter a boca. Começou a meter a boca. Cara, eu tei pra dentro da casa, eu tava tão... Mais brabo ainda. Do dia, cara. Eu dei um soco no sofá, cara. Eu dei assim, do jeito que eu vim correndo, eu dei um soco no sofá. Machão, ele, né? Machão. Brabo, né? Não, não sei o que deu. Depois, estonguice, na hora, assim, burrice. Achei que não ia acontecer nada por dar soco no sofá, né? Achei uma ripa dentro do sofá. A hora que eu dei assim, cara, no sofá, cara, o meu dedo já voltou a afundar, assim. Falei, meu Deus do céu. E agora? Não, eu não senti, cara. Ele ficou mais raiva do que a outra mão, velho. Não, tá. Eu pensei assim, agora não vou mais, né? Deu cagada aqui. Daí eu falei assim, agora vou tentar colocar no lugar, né? O outro tava saltado pra cima, assim, né? Nossa, a pontinha do outro tava saltada, assim. Daí eu peguei, vou tentar colocar no lugar, né? Deslocou o dedo. Não desloquei, quebrei no meio a mão. Quebrei a mão no meio, aqui, ó. Olha aqui, ó, tem a cicatriz, o pino aqui, ó. Fiz duas cirurgias. Capaz, teve que fazer. Duas cirurgias. Daí, assim, é... Nunca mais foi macho daí, né, Marcelo? Bem-vindo. Foi de sempre que eu vendedor. Foi de sempre que eu, comprei um saco de areia daí, agora. É, daí é assim, daí eu peguei e... Capaz, velho, você quebrou, chegou quebrou por causa disso. É, quebrei, feia. Daí eu peguei e puxava, assim, o dedo, tentava encaixar o osso pra ficar menos pior, né? Meu Deus do céu. E aí eu peguei e falei assim, puta merda, e agora, né? Daí eu já começou a vir ânsia, cara. Vou ter que ir pro hospital de novo. É, daí veio aquela ânsia, assim. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí eu falei, pô, pai, acho que eu quebrei a mão aqui, né? Falei pro pai. Aham. É, não sei o quê, cara. O pai vem, assim, eu agachado. Barbeiro, barbeiro. É, se eu quer ver me meter na boca, assim, cara, eu agachado aqui no chão, assim, né? Com dor, tremendo, assim, com ânsia, o pai me deu uma bicuda, cara. Mas eu orguei pra cima, cara. Eu erguei pra cima. E eu com dor já, cara, e ele não foi nem no hospital comigo. Bravo também. Você vê, né? É pra você ver como... Genética ruim de casa, então. Não, pra você ver como... Pô, escreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira que ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Uh, 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 uh